Já pensou em comer um cachorro quente sem carne e sem salsicha? Na culinária vegana é possível, e mais, garanto que tudo fica muito gostoso. Então é a dica de hoje, o nosso quadro tá na mesa. Hoje você vai aprender a fazer uma receita vegana, mas muito saborosa, de um sanduíche que a gente ama. Não é, Vitória? Hoje a gente vai aprender a fazer um not dog, que é a versão vegana do hot dog. E aí, com ingredientes que na maioria das vezes você tem em casa. E o que você não tiver, dá pra comprar. Dá, dá pra comprar, tudo você acha no supermercado. É batata palha, milho, evilha, vinagrete, tudo isso a gente geralmente tem em casa, né? Eu vou ensinar vocês a fazer o molho de soja, que é pra substituir a carne moída, e a maionese de castanha de caju, que é pra substituir a maionese. Na receita aqui, a gente não vai ensinar a fazer a salsicha vegana, porque demora um pouquinho. Mas se você quiser, você encontra no mercado pra comprar. Pra fazer a soja, o ideal é que a gente use essa soja aqui, que é uma soja já saborizada. Essa que eu uso, ela é sabor calabresa. E você encontra nos emporos de João Pessoa. Aí a gente vai usar verdura picada, né, tomate, cebola, quem gostar de pimentão coloca. E coentro também. Vai usar castanha de caju pra fazer a maionese, agora tem que ser ela, tem que deixar ela de molho por 12 horas. Pra ela ficar bem molinha. Milho e evilha, pra quem gostar, azeitona e batata palha. A gente vai pegar e vai refogar a cebola, meia cebola, no azeite. E a gente vai colocar, deixar ela refogando um pouquinho. Depois a gente vai acrescentar a soja e deixar ela cozinhando um pouquinho. Depois a gente vai acrescentar dois copos de água e depois a tomate. Pra continuar aqui o molho da soja, a gente vai deixar cozinhando um pouquinho. E vai colocar tempero a gosto. Aqui eu usei curry e orégano. Aí você pode colocar o tempero que você quiser. E a gente vai deixar por uns cinco minutos cozinhando, mas sempre de olho. Agora a gente vai aprender a fazer a maionese. Pra maionese a gente vai precisar de meio copo de castanha. E como eu expliquei, ela tem que estar demolhada, que é deixada de molho de um dia pro outro. A gente vai precisar de um limão, um dente de alho. Aí o tamanho do dente vai de acordo com quanto você gosta de alho ou não. E a mesma quantidade de água. Meio copo de água. E óleo também. E sal. Sal a gosto. Bom, depois que a gente bater tudo, a gente vai acrescentar o óleo. O óleo você vai colocando aos poucos até dar o ponto. Como é que a gente sabe que chegou no ponto? Quando ele não conseguir mais, bater o creme que vai ficar. Eu tava só aqui no cantinho molhando, porque agora é a hora da montagem e o aroma que tá aqui tá maravilhoso. Tem isso, né? Acho que a comida vegana, ela é bem temperadinha. Pra quem gosta, é uma beleza. É porque a gente usa muitas especiarias, né? A gente não costuma usar aqueles temperos industrializados. A gente sempre recorre aos temperos naturais. Eu mesma tenho um bocado aqui. Muitas opções e acho que a comida fica mais gostosa, assim. E aí pra montar, é o sanduíche padrão. É a mesma coisa. Vamos montar? Vamos lá. E aí, gente? Tá o nosso sanduíche, que é de comer com os olhos. Muito lindo, Vitória. Faz parte do cardápio. Faz, faz parte do cardápio da empresa. Agora, nesse momento da pandemia, né? A gente abriu espaço também pra um delivery. Então, de vez em quando vocês colocam lá. De vez em quando tá rolando. Essa e outras receitas também. Pra conhecer, qual é o teu Instagram? Arroba Veg Show. Então, vamos provar agora? Vamos. Vamos embora. Água na boca por aqui. Já que não tem um not dog, vamos de água. Depois do intervalo, vem música pra cá. É hora do nosso live. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.